Hoje, segunda-feira, 18 de maio de 2020, eu quero aqui enaltecer e elogiar os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, bioquímicos, técnicos em enfermagem, maqueiros, motoristas de ambulâncias e de serviços essenciais, pessoal da limpeza pública, agentes comunitários de saúde, os garis que cuidam da limpeza urbana, enfim, todos que estão na linha de frente, pelo trabalho essencial que está aí na luta em defesa da saúde do povo, em salvar vidas. Então, parabéns a vocês. Mas eu queria aqui também cobrar do Poder Público Municipal de Barra do Cora a falta de planejamento. Aonde que nós chegamos? O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus já está chegando à barreira das 200 pessoas em Barra do Cora. Óbitos, já são vários óbitos em Barra do Cora. E nós estamos também sentindo o que estamos perdendo amigos e amigas, parentes, companheiros da nossa querida cidade de Barra do Cora. E o prefeito, ele não se planejou, ele não trabalhou, ele não se preparou. E aqui, aqui eu quero citar o exemplo de um prefeito aqui vizinho da cidade de Grajaú. Uma cidade extra que tem aproximadamente 70 mil habitantes. Barra do Cora tem quase 100. Prefeito mercial, Arruda. Ele está mostrando na prática o que é cuidar do seu povo, disponibilizando a partir de hoje 10 leitos de UTIs para a população de Grajaú. E mesmo assim, ainda alugou 28 leitos do Hospital São Francisco em Grajaú para servir à população. O município está equipado. E lá tem o Hospital do Estado Regional. Mas a Prefeitura Municipal de Grajaú, na pessoa do prefeito Mercial, que é que eu parabenizo, Mestre Arruda, a sua atitude de ser humano, de homem que gosta do seu povo e tem amor pelo seu povo. Então, Grajaú está recebendo hoje, disponibilizando hoje, através do Poder Público Municipal, 10 leitos de UTIs. E eu estive em Grajaú há cerca de um mês atrás. Conversei comercial e me levou até lá, onde estavam as estruturas, onde se iniciaram os leitos de UTIs. E me disse que no máximo em 30 dias estaria entregando. Está aproximadamente mesmo em 30 dias que eu estive comercial em Grajaú. E hoje a cidade está recebendo os 10 leitos. E os 10 leitos foram comprados, adquiridos, instalados com recursos próprios do município, na ordem de R$ 796 mil. Foi todo o gasto para a instalação das 10 UTIs em Grajaú. E aqui, Barra do Corda, eu pergunto, por que o prefeito não instalou os UTIs em Barra do Corda? Por que não tem planejamento, seu prefeito? Você não trabalha com planejamento nesse momento. Se há 30, 40 dias atrás o governo federal destinou mais de R$ 1 milhão e R$ 100 mil, há quase dois meses atrás, dentro do mês de março, para Barra do Corda. Você deveria ter se planejado e hoje estava entregando na Barra do Corda 10 UTIs para salvar mais vidas. Mas o que acontece? Nada, nada foi feito. Quase R$ 170 milhões, Barra do Corda, tem recebido somente na área da saúde, dentro da sua administração dos dois mandatos. Mas é um prefeito que trabalha, como já falei aqui, sem planejamento, sem estrutura nenhuma, sem planejamento. Mas, seu prefeito, deveria que tenha vários hospitais particulares. Já que o Lobão foi fechado, alugar leitos de hospitais, se as pessoas precisarem, porque o COE está lá, disponibilizado. Parabenizo quem está à frente do COE também, fazendo seu trabalho dioturnamente. Mas, falta a ação do Poder Público Municipal, mais ainda, falta mais ação. E aqui, seu prefeito, eu quero não só criticar, estou fazendo a minha parte, eu quero também colaborar. Estou sentindo a falta de pessoas, tantos amigas e amigas indo a óbito. E eu quero aqui disponibilizar, através das nossas emendas parlamentares, que o deputado estadual tem no orçamento do Estado do Maranhão, nós temos as emendas parlamentares que destinamos para onde quer. E eu quero aqui, a partir desse momento, seu prefeito, que a Excelência Mãe, de fazer o projeto. Vou destinar R$ 800 mil, está aqui, R$ 800 mil. Ontem, à noite ainda, conversei com o secretário, o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, conversei com o secretário Lula, para que esse recurso chegue em Barra do Código o mais rápido possível. Mas, para que ele venha, precisa do projeto. Seu prefeito, faça o projeto. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Vamos adquirir essas 10 UTIs para Barra do Código, já que você não quer comprar com recursos do município e nenhum recurso que vem do governo federal para o combate ao coronavírus. Estou disponibilizando de emendas parlamentares, porque estou vendo o sofrimento das pessoas, da nossa população, do meu povo querido. Estou à disposição do seu prefeito de Barra do Código, da população e de todos vocês. Estou disponibilizando de Barra do Código, da população e da população. Legenda Adriana Zanotto